Olá meninozinhos deste canal, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e hoje vim de quê? De pré-lançamento da Natura, é isso mesmo! Essa maravilha aqui, o humor liberta, tá? Vou falar tudo pra vocês sobre a projeção, a fixação, a evolução da fragrância, tá? Resenha completinha pra vocês. Se você gosta de saber quanto tempo vai fixar, não é isso? Vou passar toda a minha experiência aí pra vocês, tá? Quero saber de vocês, se você já conhece, né? Pura mostrinha, ou já tem frasco, ou não quer conhecer porque não é a proposta, né? Então deixa pra mim todos os comentários que eu gosto de bater aquele papo com vocês, né? E falando em papo, bora lá comigo também pro Insta. Sempre deixo o Insta passando. Se você tiver alguma dúvida, quiser bater um papo perfumado, pode me chamar lá no Insta que a gente conversa, tá bom? Gente, olha só, esse perfume, vocês vão ficar surpresos com ele, surpresas também, tá? Vou falar pra vocês agora da Lecine, né? Que é essa empresa maravilhosa que trabalha com decantes, que vem com o borrifador, tá gente? Que é muito importante pra você ter aquela experiência real com a fragrância, tá? Então assim, a Lecine tem vários. Tem importado, tem nacional, tem contratipos também, se você quiser conhecer, tá bom? Então bora, sempre deixe os contatos da Lecine aí pra vocês. E ainda temos o nosso cupom, que é ANGEL, né? O cupom é ANGEL5, tá? Se você gosta do nosso canal perfumado, de canal que tem muita, 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 muita novidade pra você, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever, que é muito importante, tá? E você, mulher? Me responde uma coisa, já tá cheirosa? Se não tiver cheirosa, bora passar um perfume, tá? Pra assistir essa resenha completinha até o final, que tá simplesmente maravilhosa. Vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então, gente, o Morliberta vem nessa caixinha aqui, que eu achei lindíssima, né? Com cores lindíssimas, vibrantes, alto astral. O que diz muito, muito, muito da fragrância, tá? É uma caixinha lindíssima, olha só pra vocês verem, olha. Muito bom, reforçada, né? Que eu acho muito importante, inclusive, você que gosta de guardar na caixinha, né? Que eu sempre falo que o ideal mesmo é guardar na caixinha os perfumes, né? Porque daí não vai pegar umidade, né? Não vai ficar com aquela oscilação de temperatura, vai ajudar muito na conservação do seu perfume, tá? E se você gosta também de deixar exposto, é só não deixar exposta a luz direta do sol, tá? Pode deixar exposto, mas assim, sem pegar a luz solar diretamente no frasco. E nunca guarde seu perfume no banheiro, né? Porque banheiro, gente, sinceramente, é o último lugar que você vai guardar seus perfumes, tá bom? Olha só, o frasco é esse. Que, inclusive, é único. Isso mesmo, se você comprar 10, cada um vai vir de uma maneira, tá? Tô falando, assim, desses nuances, tá? Que vem neles. Cada um é uma nuance diferente, tá bom? Olha só, tem amarelo, tem lilás, tem azul, né? Aqui no finalzinho é azul. Então, assim, cada um vai vir de uma maneira, tá? Agora, o formato, obviamente, o mesmo pra todos, né? Que ficou uma misturinha aí, né, gente? De masculino com feminino, né? O borrifador é lindíssimo. Olha só que cor linda, gente. O frasco é bem diferenciado, esse degrado é bem diferenciado, né? A tampinha, o borrifador é ótimo, mostrar pra vocês, tá? Ó, olha que nuvem maravilhosa, né? É um amadeirado frutal, gente. É como toda família, né? É um orque que vem com um frutado, assim, bem evidente. Bem evidente mesmo, tá? Bora borrifar comigo. Delicinha demais, gente. Pode abusar desse perfume, que ele é muito refrescante, muito revigorante, tá? Maravilhoso, delicinha demais, gente. Eu adoro frutado, né? Adoro, adoro, adoro frutado. Eu achei legal essa exclusividade no frasco, porque, gente, todos nós somos únicos, né? Somos diferentes, temos nossas particularidades, né? E esse perfume veio pra celebrar a diversidade. Isso mesmo, né? Esse aqui é um frasco unissex, como eu disse pra vocês, é uma misturinha, né? Do feminino com masculino. Então, dessa vez, não vai ter aquele frasco perfume feminino, perfume masculino, não. O Morliberta, ele veio, assim, gente, com essa proposta unissex. É o que eu sempre digo aqui no nosso canal, né? Perfume não tem gênero. Você, menino, você, menina, gosta da fragrância? Se joga na fragrância, não fica aí presa nesse negócio masculino e feminino, né? Então, assim, amei essa proposta da Natura, que veio celebrar a diversidade. E pegou um perfume totalmente compartilhável, né? Um perfume, assim, unissex. Maravilhoso, gente. Diferentemente de tudo que já fez, né? Eu achei lindíssimo essa proposta, tá? É como eu digo, né? Gente, gostou, se joga. Perfume é você identificar-se com ele, né? Ele tem uma saída bem frutadinha, bem suculenta, que eu amo, né? Essa família todo, Moro, eu amo muito. É aberto, é radiante, tá? É levemente especiado pela pimenta rosa, que sai de início. Eu senti ela presente, mas não senti aquela pimenta que dá aquele negocinho no nariz. Tem pessoas que são mais sensíveis à nota de pimenta, né? Mas, assim, pimenta rosa, nesse caso. Mas, no meu caso, gente, eu senti ela predominante, desde o inicio da fragrância, até o drordal da fragrância. Porém, não me incomodou. É isso que eu quero passar pra vocês. Pra mim, não me incomoda. Mas, como sempre digo, a projeção, a fixação, as notas que se destacam, né? E, até mesmo, depende muito da sensibilidade de cada um, da tolerância pra cada nota, né? Pra mim, ela ficou maravilhosa. E ela dá esse ar fresco também pra fragrância, né? Porque a pimenta tem essa propriedade de dar esse ar fresco. Ele tem essa saída, gente, bem frutada, bem cítrica. Bem cítrica mesmo, tá? É pra você que gosta de perfumes cítricos aí. Pra você que gosta dessa pegada de perfumes cítricos, né? Depois eu vou ler pro floral, tá? O floral é bem leve, gente. Bem leve. Porque o que predomina mesmo, ele é o amadeirado frutal. O que predomina mesmo são as frutas, tá? O tempo todo você sente aquele mix de frutas. Frutas amarelas. Tá? Pra você sentir esse mix de frutas bem gostoso. Vai evoluindo pra esse floral. E você também sente o lado amadeirado, sim. Porém, não é aquele amadeirado que vai, tipo, incomodar você, né? É um perfume bem equilibrado. Divertido. Descontraído. Alegre. Realmente é revigorante. Revitalizante. Te deixa pra cima. Te deixa autostal. Te deixa livre, leve e solta, né? Pra viver a vida de forma... Da melhor forma que você achar, né? Da forma que você achar que é legal pra você. Que você vai ficar feliz. Que você vai ficar bem. Então, assim, é realmente o borro liberta. Eu já adoro essa proposta do humor, né? Os perfumes, realmente, assim, gente... A maioria são autoastral. São perfumes que elevam mesmo a gente, né? Achei ele, gente, com uma semelhança com outro perfume da linha que eu vou ainda falar pra vocês, tá? E vou falar fixação e projeção logo pra vocês. A projeção é maravilhosa. Na minha pele foi por volta de uma hora e trinta, né? Gosto sempre de lembrar novamente, né? Que depende muito de pele. A projeção e a fixação também, tá? Então, assim, na minha pele foi por mais de uma hora e trinta. Projetando legal. Mas, assim, eu também dou bastante borrifadas, tá, gente? Porque tem perfumes que você dá duas borrifadas e, realmente, ele acontece. Né? Tem perfumes que você precisa dar um pouquinho mais. Eu também já tô mais acostumada a dar mais borrifadas, né? Então, assim, eu tô bastante borrifadas, tá? Não me sufocou. É muito pelo contrário. Ele deixa você muito fresca. Pra dias quentes é ideal, né? Vocês sempre me perguntam quando usar, né? Pra dias quentes é ideal, gente. Tem temperaturas mais elevadas, tá? Porque ele traz um leve adocicado. Mas é bem leve. Não é perfume doce. Se você e a formiga que tava esperando perfume doce, não é esse, tá? Mas traz, sim, esse adocicado. Que depois, tipo, de 20 minutos, ele fica mais evidente, tá? Provavelmente um abaunilhado, né? Ele fica um pouco mais evidente. Porque antes desses 15, 20 minutos, você sente muito esses cítricos. Muito esse mix de frutas, né? Aí, depois desses 20 minutos, você vai sentir ele um pouco mais adocicado. Puxando mais pro doce, né? Vai ficar mais rente a pele. Porém, assim, ele não fica totalmente intimista, não, tá? Ele cria aquela nuvem cheirosa mesmo. Essas frutas o tempo todo. E esse lado da Copaíba, esse lado amadeirado que a Copaíba traz, ele é bem presente mais no dry down dele, tá? É mais pro finalzinho, né? Apesar de que já, por esses 20 minutos, quando ele vai ficando mais adocicado, você já vai sentindo esse lado amadeirado dele, sim. Mas é um amadeirado leve, tá? Um amadeirado, assim, que não vai te incomodar. Você não vai achar ele aquele perfume amadeirado. Tem gente que não gosta do amadeirado, né? Então, gente, olha, é um perfume muito descontraído pra todos os momentos. Quando usar. Todas as situações, todas as ocasiões. Só não me vejo usando ele realmente em ambientes, em eventos mais formais. Mas, como eu sempre digo, você tem seu frasco, você se joga, usa quando você achar que ele estiver confortável em você, né? Eu não usaria ele, por exemplo, num casamento, formato, uma coisa assim, tá? Mas pro dia a dia é ideal. É pra agora, né, nosso verão maravilhoso. É ideal, assim, perfeito. Dá pra você usar no seu trabalho. Dá pra poder usar pra ir pra academia, né? Porque os cítricos são ótimos pra academia, pras suas atividades físicas, né? Porque ele ajuda também a controlar o odor, né? Diferentemente de perfumes super doces, abaunilhados, ao extremo. Que eles acentuam o cheiro do suor, né? Assim, tipo, que não fica legal. Já os cítricos, eles ajudam muito nisso, né? Então, se é ideal pra sua atividade física, pra aquele dia que você quer ficar de preguiça, pra aquele dia que você quer ficar de boa. Então, esse perfume realmente, só pra essas ocasiões, né? Tipo, que eu sempre falo, camiseta branca e short jeans, seu chinelinho, churrasco com os amigos. Então, assim, ele é ideal, tá? Traz muita versatilidade, muita, 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 como disse pra vocês. Até em altas temperaturas, tá? Usei em altas temperaturas. Usei ele bastante. Em altas temperaturas, ele ficou totalmente, assim, gostoso. Realmente traz essa jovialidade, né? Essa linha humor é uma linha jovem, né? Eu sempre falo que não tem nada a ver com idade, tá? Os perfumes ter esse ar jovial. Eu gosto muito de usar perfumes assim, porque realmente traz essa vibe de alto astral, de alegria mesmo, né? De dias mais descontraídos, que você quer curtir, que você quer ficar de boa. Até pra, assim, gente, como eu falo, da padaria, né? Até você ir pro seu trabalho. Se, como disse, você quiser usar em ocasiões formais também, tudo bem, né? Você tendo o seu face, você se joga nele, tá? Então, assim, gente, gostei muito dessa proposta alegre, jovial, né? Um perfume muito aberto, com esse amadeirado leve, com esse floral, né? Também leve. É um perfume, assim, totalmente aberto, totalmente radiante, tá? Pra você que gosta, por exemplo, né? Que eu acho que tem uma pegada muito, muito parecida, não que são iguais, tá, gente? A pegada que eu digo, a proposta que ele traz do humor online, tá? É a mesma proposta, tirando a pitanga, né? Que aqui é muito evidente, e colocando um pouco mais adocicado, né? Foi essa... Eu usei os dois pra poder comparar, que logo que eu borrifei eu lembrei do humor online, tá? Logo que eu borrifei. Então, assim, eu usei os dois, inclusive, né? O braço, no outro, no outro braço. E eu percebi que, realmente, assim, essa pitanga... Tirando essa pitanga, que é muito proeminente no humor online, né? E colocando um pouco mais adocicado, né? Não seja doce, como disse pra vocês. Eles se parecem muito, assim, nessa pegada, nessa proposta que traz de cítricos, de frutado, né? De frescor, de perfume que revigora, revitaliza, tá? Então, assim, achei a mesma pegada dos dois. Mas não que sejam parecidos, tá? Eu gosto de deixar bem claro que a mesma pegada não é que são parecidos, tá bom? É que vai na mesma vibe, como a gente disse. Se você gosta de um, você vai gostar do outro. Eu gosto sempre de falar dessa frase. É isso aí que eu quero dizer. Se você gosta de um, você vai gostar do outro, tá? A fixação dele foi maravilhosa na minha pele. Por volta de oito horas, ele fixou. Oito horas. Eu dormi cheirosa e acordei cheirosa com esse perfume. Eu achei o máximo, porque os perfumes cítricos, né? Geralmente, eles tendem a ir embora mais rápido, né? A exalar mais rápido, porque as notas, né? São mais leves. Então, assim, eles vão embora mais rápido. Porém, esse na minha pele teve uma performance maravilhosa, tá? Lembre-se sempre de hidratar a pele. Eu hidratei a minha pele. Usei até bastante hidratantes, tá? Estou olhando aqui porque tem os hidratantes. Eu vi qual que ficou melhor, qual que combinou mais. Ficou mais harmonioso com o perfume, né? E usei. E, assim, realmente ajuda muito, gente. Sempre falo. Uma pele hidratada é uma pele perfumada por mais tempo. Então, hidrate a sua pele, que com certeza o perfume vai ficar mais agarradinho em você, tá bom? E aí? Você se animou a comprar esse humor maravilhoso Liberta? Animou, animou. Ele me conta, tá? Esse frasco aqui, gente, é de 75ml. Não sei se eu disse pra vocês, tá? É o frasco de 75ml. É bastante perfume, gente. Assim, eu dou muitas borrifadas, mas talvez você não goste de tantas borrifadas, né? Eu uso bastante os perfumes cítricos, assim, porque eu adoro essa pegada frutada. E frutal, amadeirado, assim. Eu achei simplesmente divina essa proposta. Então, deixa pra mim os comentários se você vai comprar. Se você não gosta dessa proposta, também quero saber. Eu gosto de saber tudo de você, minha escrita querida, tá bom? Beijo!